Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez de volta ao meu canal, ao meu estúdio, no especial de Natal pra vocês. Eu estou mostrando os pedais de FUNS feitos no Brasil. Já tivemos a primeira parte na semana passada. Se por acaso você não viu, tem o link aqui embaixo. Vai lá na sacada que tá muito bacana. Já mostramos três pedais e agora eu vou mostrar os três outros pedais que eu tinha mencionado dos fãs feitos no Brasil pra vocês. Se liga aí. E agora o Trip & Fuzz da Fire Custom Shop. A Fire vocês já devem conhecer também de São Paulo e faz uma série de pedais de excelente qualidade. Eu tenho vários pedais deles e uso direto. Eu tenho os meus favoritos. E no caso aqui do Trip & Fuzz já tá há tanto tempo montado e preso na minha pedaleira que eu falei Eu não vou arrancar ele dessa pedaleira só pra fazer o vídeo na mesma posição que os outros. Eu prefiro usar ele aqui na pedaleira, mas de qualquer forma, só pra vocês saberem, ele tá sendo usado só ele. Eu não tô somando mais nada ao som do pedal. Então vocês vão ouvir ele direto no amp, como foram os outros pedais também. O Trip & Fuzz, ele tem obviamente os controles de distorção, né, de ganho de fuzz, de tonalidade e de volume, como os outros pedais de fuzz também que eu tô mostrando. Mas ele tem algumas características específicas. A primeira é que ele tem dois switches, um de fat e o de bright. Obviamente o de fat traz mais os graves e encorpa muito o som. E o de bright faz a mesma coisa com os agudos. Então é mais ou menos como se você tivesse aquela curva do equalizador e você estivesse puxando o shelf da ponta e dos graves. Eu uso eles dois ligados direto e controlo o quanto de grave ou agudo no botão de tonalidade. No caso, como o fuzz já tem uma tendência a ser um som meio enlameado, eu tô com a tonalidade bastante aberta, né. Ele tem também um botão de bias, que permite você controlar a degradação do som no fuzz, né. Então agora eu vou mostrar pra vocês basicamente o som do fuzz. O fuzz tá no talo, que é aquele som fuzz mastigado mesmo. O fat e o bright estão apertados e o bias totalmente cheio. Esse é o meu som limpo. E agora, um trip and fuzz. Capitador do braço. Agora cortando um pouco o bias pra você ver. Como ele come o som. Bias pela metade. E se cortar o bias todo, é isso, só que mais. É quase como se fosse um synth, né, um teclado. O som é com bastante gate, né. Muito mordido. E agora, a special feature que eu falei pra vocês, que ele tem esse outro foot switch aqui do lado, que liga o botão cycle. E o botão cycle, bom, eu não vou saber explicar pra vocês exatamente o que o botão cycle faz. A sensação que eu tenho é que ele começa a gerar uma outra distorção a partir do harmônico, da nota que você tá tocando, eu não sei. É quase como se ele começasse a gerar uma outra frequência de distorção e que você vai modulando essa frequência com o botão do fuzz. Só que você pode tocar em cima dessa frequência e ela vai responder de outro jeito, é quase como se fosse um synth. É difícil explicar, é mais fácil eu mostrar pra vocês como é que funciona. Pro cycle funcionar, a gente tem que voltar o bias, senão ele morde muito e não acontece nada. Ele toca sozinho praticamente. Pro cycle funcionar, a gente tem que voltar. Pro cycle funcionar, a gente tem que voltar. Ligado nessas paradas de som mais psicodélico, né? Como eu falei, você pode ajustar a frequência que ele vai responder e trabalhar em cima dela, usando ela junto com a sua guitarra. Ou deixar a loucura dominar e ficar mexendo no pedal de ganho do fuzz e fazendo loucuras. E isso porque tá só ele, né? Quando ligar com delay, então, você pode imaginar. Então, vai lá sacar. O link tá aqui embaixo. Trip & Fuzz, da Fire Custom Shop. Bom, agora eu tenho o Stranger Fuzz Things, da Pedrone. E esse talvez seja um pedal, assim, diferente. Talvez até vocês possam questionar se ele deveria estar aqui incluído na categoria dos pedais de fuzz. Tem uma característica principal nele que diz todos os pedais de fuzz, que é o fato dele ter uma válvula 12AX7 dentro dele e a distorção dele vir de válvula, que, aliás, é a especialidade da Pedrone, né? Trabalha com amplificadores, já tem um nome no mercado como construtor de amplificadores. E ele fez esse fuzz que tá desenvolvido a partir de uma válvula. Ele é um pedal diferente. Ele é um pedal grande e pesado, o que complicaria pra você botar na estrada, fora a questão de ter uma válvula e a manutenção é delicada. Mas, na verdade, isso nada impede, tá certo? Se você falar assim, vou botar na minha pedaleira e vou levar pra estrada, muito bem, tudo certo. Mas eu acho que ele é um baita de um adianto pra você ter no estúdio, pra você trabalhar sons no seu amplificador. Porque ele vai até um timbre de fuzz, uma saturação extrema, comprimida, apertada, com todas as características do fuzz. Mas ele também tem um controle dinâmico maior e ele vai, na verdade, desde lá de baixo do que é um overdrive mais tradicional até o fuzz. Então, vou mostrar pra vocês o som limpo. E com ele, com o ganho pela metade. Ele aqui, ele tá com a presença bastante alta, porque, inclusive, eu acho o som dele um pouco mais pra fechado. Enfim, você pode compensar isso no amplificador também, dependendo de como é o seu sinal. Mas, então, ele tem aqui o ganho, aqui é o volume master geral, que, obviamente, se você aumentar também, você vai estar também trabalhando um pouco com o seu ampli, com a distorção do seu ampli. Mas, onde tá a graça dele mesmo, tá aqui. O botão de ganho e o botão de compressão, que trabalham juntos, na verdade, né? Então, se você deixar a compressão dele aqui zerada... Você vê, você tem um overdrive natural, né? Você pode até tocar umas coisas mais... Que é uma coisa, assim, mais funkeada, só que, obviamente, o tíbulo está ardido, né? O tradicional disso não seria nem um tíbulo tão ardido pra fazer uma coisa funkeada. Mas eu quis mostrar pra vocês que, mesmo com essa ardência, dá pra se tocar, né? Coisas mais espetadas. Isso é com a compressão no zero. Se você bota a compressão, ela começa a agir sobre a distorção da válvula... E saturar mais. Então, com a compressão no talo... Já um overdrive bastante agressivo, assim. E note que aqui, no botão de ganho em si, eu não mexi em nada. Eu só adicionei essa compressão pra cima da válvula. E já é um timbre que já é, na fronteira entre o overdrive, já é uma distorção. Quando você vem com o ganho pra cá... Você vê que a compressão realmente morde, né? Botando agora no captador do braço, todo o ganho e toda a compressão ao timbre máximo de fãs, do Stranger Fuzz Things. Tá aí, então, o Stranger Fuzz Things, da Pedrone. Um excelente pedal, um grande acessório timbrisco, com uma variedade enorme de soluções de drive, de distorção e de fuzz pra você ter no seu arsenal. O link tá aqui embaixo. O fuzz mais recente de todos que eu tô mostrando aqui pra vocês é o 214 Fuzz, da Caxalote Áudio, de Brasília. 214 é porque o nome da quadra onde eles têm a oficina é a quadra 214, daí o nome. E é um dos fãs, assim, que mais me impressionou recentemente porque eles estão fazendo um trabalho muito interessante, bastante inovador de pesquisa. E você vê a quantidade de recursos, de qualidades sonoras e de timbres que você pode obter é muito grande pra uma caixinha tão pequenininha. Eu vou começar mostrando pra vocês um som mais standard, assim, de fuzz, pra vocês realmente ouvirem o fuzz puro e limpo, digamos assim. Então aqui eu tô com o fuzz na metade do caminho. Se você, obviamente, aumentar mais, ele vai saturar a um ponto que realmente a compressão do fuzz já começa a morder as notas, deixar elas apertadas quase começando a gatear, a morrer. Ainda assim, com bastante sustento, como vocês podem ouvir. Além do fuzz e as suas diferentes regulagens de potência, digamos assim, esse pedal ainda tem muitos recursos pra você mexer, timbrar de formas variadas. Então uma das coisas legais também que esses caras fazem é que eles se amarram nos sons referência dos anos 60, aqueles fuzz dos Mutantes, dos Novos Baianos, sabe? O Jovem Guarda mesmo já tinha umas músicas que tinham primeiros fuzz, assim, brasileiros, né? Wanderlé, usava no... E então você tem o quê? O controle do bias, que é, como eu já falei em outros vídeos, é o quanto você tira da eletricidade que entra no circuito. Então ele vai carcumindo e desintegrando um pouco o seu timbre, né? E você vê esse tipo de som muito em muitas gravações desses pedais de fuzz dos anos 60, o timbre sendo destruído aos poucos, possivelmente por uma bateria velha, né? E você tem esses dois controles de frequência, de shelve, um de 5K pra cima e outro de 1K pra baixo. É muito recurso nesse pedal pra eu falar em detalhes todos eles nesse vídeo, assim, mas eu quero dar uma passada geral pra vocês sacarem. Esse aqui, esses dois controles de timbre, eles funcionam quase como se fosse um aua parado, que você pode regular... Você percebe? Então você... E você pode, por exemplo, ir a limites extremos de timbre. Porque aqui não é só o volume que caiu, né? O que caiu eram as frequências, né? E você pode, por exemplo, ir a limites extremos de timbre. E pra completar ainda, ainda tem uma entrada pra um pedal de expressão ao lado, que você pode controlar em real time a frequência. Então você pode até, inclusive, usar ele como um fuzz o ar. São muitos recursos. Eles têm umas demos também específicas lá no site deles, desses e de outros pedais. Eu sugiro fortemente vocês irem lá conferir o fuzz 214 da Cachalote Audio. O link tá aqui embaixo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. São muitos pedais de fuzz feitos aqui no Brasil, feitos pelo pessoal Handmade. E é importante também ressaltar uma salva de palmas pra esse pessoal, que é uma galera que batalha muito. É muito difícil você competir com as marcas lá de fora, que tem uma estrutura maior, tem um nome maior. Mas o pessoal tá fazendo um trabalho primoroso aqui. Merecem todo o nosso apoio, nosso suporte. Tem pedais que eles fazem aqui, que tem características que você não encontra em nenhum pedal lá fora. Eu uso e recomendo. Eu espero vocês de volta aqui na semana que vem. Mas espera aí, espera aí. Não acabou ainda não. Tem um presentinho especial pra vocês de Natal, de final de ano. Primeiro, antes de mais nada, o meu agradecimento pra vocês pegando esses vídeos e divulgando pros amigos. Falando, pô, já viu isso aqui? Manda o link pra galera. Eu agradeço muito pra vocês. Também pra quem assinou e deu like, aquelas coisas e tal. E desejar um Feliz Natal pra vocês. Que as suas pessoas amadas, a sua volta, que seja uma noite alegre e feliz. E também um Feliz Ano Novo. E um bom ano que vem. Eu tô me despedindo, mas na verdade eu vou continuar postando os vídeos semanais. Mas fiquem tranquilos. Mas por enquanto, fiquem com uma canção singela de Natal pra todos vocês. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho